Olá amantes da mobilidade banda está começando mais um vídeo aqui no canal se você não me conhece eu sou Eduardo Navarro Gantas e neste vídeo trago uma mega dica para todos vocês é aqueles que gostam de dar aquele trato seus elétricos deixando os limpinhos porém não sabe como fazer ou fazer de uma maneira que possa danificá-los ah e tudo isso de uma forma segura é claro mas antes de eu começar eu queria pedir para você se não for inscrito aqui no canal clique aqui no botãozinho de se inscrever dê um like clique no sininho para receber as notificações assim sempre que eu postar uma novidade você será notificado mas chega de jabá e vamos ao que interessa muitas pessoas ficam na dúvida de como limpar seu patinete então resolvi elaborar este conteúdo mostrando a forma como eu costumo limpar o meu e de uma forma segura é claro e para isso só usaremos três produtos um pano seco que você pode encontrar muito facilmente em qualquer supermercado ou mercearia a cor gente não importa eu escolhi um pano branco só para mostrar como o patinete estava sujo apesar que aqui no vídeo possa parecer que não duas escovas uma de dente para usar em lugares mais difíceis e outra de roupa para ajudar na remoção da sujeira mais pesada no shape e por fim o produto mais importante tufes tufes ele é um produto de limpeza universal e limpeza seco serve para limpar diversas coisas como tecido plástico metais que inclusive um patinete nosso aqui do canal podem ficar tranquilos o produto não irá estragar nada ao borrifá-lo em cima da superfície ele gera uma espuma que age dissolvendo a sujeira tornando a limpeza muito mais fácil rápida e com menos água no processo a partir de agora irei mostrar como foi o processo da limpeza com o produto em mãos iremos agitá-lo e borrifá-lo na superfície desejada e esperar um pouco para ele começar a fazer efeito dissolvendo a sujeira neste processo de limpeza é sempre recomendável usar uma escovinha para ajudar a remover toda aquela sujeira mais profunda e tornando todo o processo mais rápido gente nessa parte só precisa borrifar o produto na lixa e depois espalhar para todo o cheiro aqui foi a única vez que eu usei a escova de roupa no resto só precisa da escovinha de dente como o chefe estava muito sujo somente aqui eu refiz o processo duas vezes toda vez que for aplicar o produto não se esqueçam de esperar de um a dois minutos para que ele possa fazer efeito como o vídeo está acelerado não dá para perceber isso notem que a escovinha de dente é muito útil para alcançar os lugares mais difíceis a como o produto tem pouquíssima água pode borrifá-lo fazer com moderação é claro em todo o motor o difícil é limpar do lado aonde tem o disco de freio pois os espaços são muito difíceis de ser alcançados pela escova e o pano mas com paciência você irá conseguir também limpá-los olhem como ficou pano depois de limpar nosso patinete e aí alguma dúvida que o patinete estava sujo depois de 45 minutos chegamos a esse resultado o tempo poderia ter sido um pouco maior se fôssemos fazer uma limpeza mais refinada como por exemplo dar uma atenção maior a parte da limpeza dos motores onde ficam os discos de freio para os que ficaram no vídeo até aqui gente caso ficou alguma dúvida comente aqui nos comentários eu estou sempre respondendo a todas as perguntas e bem chegamos ao fim de mais um vídeo espero que tenha gostado se gostou dá um tapa do dedão uma voadora com tudo no peito do like isso ajuda para caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância no canal no youtube e compartilhe nas suas redes sociais um forte abraço e até a próxima fui